A vida vencedor! A vida vencedor! Cedo! A vida vencedor! 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 Muito obrigado! E aqui começa o tour de Mauá em casa, hoje foi pertinho. Desde pequeno, admirei teu jeito de olhar o mundo. Sempre setada na primeira fila e eu jogado lá no fundo. Eu me encanto com essas voltas lindas que a vida dá. Hoje mais velho, enfim, criei coragem pra lhe perguntar. Qual é a rua que tu mora? Me fala qual o teu andar. Eu sei que já passou da hora às dez, estou indo te buscar. Nosso tour começa da seguinte forma. Hoje nós vamos fazer uma convenção nova. Quem errar vai tomar pacotão. Vamos! Tudo vai na certa, repete comigo. Tudo vai na certa! Mas eu tô feliz, cara. Se mais de um errar, aí cancelam o pacotão. Aí os dois tomam, né? Todo mundo vai tomar. Aí cancelam o pacotão. É mesmo a rua da escola. Na esquina com a jacaranda. Você costumava me dar cola pra não me ver reprovar. Me deixe só nessa bola. O meu sonho é bom e eu não quero acordar. Música Fudeu, velho. Fudeu, galera. Eu botei mó pilha, eu achei que o Gabriel ia vazar, tá ligado? Daí ele falou, putz, eu vamo, vamo fazer. Deu, e a minha que se fudeu fui eu, né? Pacotão é o Heitor, então? Eu vou tomar pacotão. O Heitor tirou a mão. Eu não errei, não. Em vez de ir o outro, deixei passar reto. É, é, é. Eu não, né? Eu vou dar pacotão, botar de bom pra cima, lá na casa dele. Aqui é a dog, lá de cá, como é que foi a cozinha, hein? Aqui é cachorro bravo, esqueça, não adianta. Não, esse aqui tá incluído também, ó. Esse aqui que voltou. Esse aqui também. Esse aqui só perdeu na farada. Esse aqui tirou a mão, tirou a mão. Pior, pior defeito. Não, não. Vocês dois, então. O pacotão da banda dos dois. E aí, ae! Terminamos o outro começando do ensaio do Rock in Rio. Pô, foi foda, hein, Mauá? Caralho. Tu vê que foi foda só pelas mensagens, rapaziada, em choque. Obrigado, hein? Terceiro lugar. Galera, colou, mesmo com a chuva, fizemos a vibe junto, é isso aí. Não alivia. A chuva também é benção. Foi muito foda. Agora, com licença, como é meu lugar pra dar umas em casa? Obrigadão, Mauá. Cês são fodas, espero que a gente se encontre de novo. Ó, vem aí.